Olha, é uma pergunta interessante, mas creio que a Palavra de Deus é muito clara sobre isto, que quando Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, toda iniquidade, todo mal, o diabo e todos os seus anjos caídos, junto com todos os que rejeitaram Cristo, junto com toda maldade, serão lançados no lago do fogo eterno de Deus e não haverá mais vestígio do mal. Quando, eu acho que foi Lutero que criou essas categorias, dizendo que Adão, antes da sua queda, podia pecar ou podia não pecar, o chamado posse não pecare, no latim. Depois da queda do homem, o homem se tornou escravo, a humanidade foi escravizado pelo pecado e passou ao estado chamado não posso não pecare, ou seja, não posso deixar de pecar. É impossível eu não pecar, uma vez que eu nasço já como um pecador. Eu peco porque eu sou um pecador por natureza, eu nasci, é como dizer, eu respiro porque eu nasci um ser humano, eu não nasci um peixe, eu nasci um pecador, por isso eu peco. Quando nós recebemos Cristo no nosso coração, quando o Espírito Santo nos faz nascer de novo, aí passamos a ter um desejo novo de servir a Deus e pelo poder do Espírito Santo voltamos a poder não pecar, posso não pecare. Isso fica muito claro nas instruções de Paulo, de não rendermos novamente os membros do nosso corpo para o pecado, não nos escravizarmos de novo, que nós fomos livres, somos livres, mas que isto envolve uma disciplina constante ao longo da nossa vida com Deus, onde nós temos que buscar ser cheio do Espírito Santo, novamente, porque quem vive pelo Espírito jamais vai satisfazer a concupiscência da carne, isso nós achamos em Gálatas capítulo 5. Então nós temos que viver pelo Espírito, quem vive pelo Espírito cogita as coisas do Espírito, Romanos 8, nós vemos que essa vida no Espírito nos libera, nos livra da lei do pecado e da morte. Agora, quando ele voltar e todo o mal for estirpado, havendo novos céus, nova terra, então nós seremos transformados como num piscar de olhos, porque nós veremos Cristo face a face, aí nós passaremos a condição que Lutero chamou, não posso pecare, não posso pecare, ou seja, não posso pecar, não posso mais pecar, seremos incapazes de pecar, porque não haverá mal em nós. Aí você diz assim, mas onde fica o livre-arbítrio? Acontece que nunca mais vamos querer pecar, não vai haver sequer tentação e o dia glorioso será este, quando Cristo voltar, então seremos salvos de uma vez por todas e então não haverá mais mal, não haverá mais tentação, não haverá mais tédio, não haverá mais tristeza, não haverá mais inverdades, não haverá mais hipocrisia, não haverá mais frustração, nós estaremos com ele, gloriosamente para todos sempre. Legenda Adriana Zanotto